Salve rapaziada, geração gamer na parada e sim, estão preparados para a decisão da divisão lendária Onde a gente tá com um time muito forte e estamos a um pontinho do City Comenta aqui embaixo, hoje tem emoção, emoção de verdade, esse canal é assim véi Então já detona o botão do like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e DLS22 A gente vai te fazer ser novamente o melhor jogo do mundo para futebol mobile Já começando fazendo alguns ajustes aí no nosso time, principalmente na questão de funções O Salah vai ser o cobrador oficial de qualquer tipo, mano, qualquer tipo de cobrança de falta Seja de pênalti, descanteio também, ele vai mandar E o capitão vai ser o Vinícius Júnior, assim como ele sempre foi, não sei porque tinha mudado aí para o Sais Esse time tá completasso, a gente vai ter que em breve fazer uma reconstrução Algumas demissões vão ter que acontecer, mas não hoje, provavelmente não Olha só o que temos, cara Copa Diamante, o Mundial de Clube, semifinais, Real Madrid, o adversário de novo Acabamos de eliminá-los na Champions, nas quartas de final Agora é no Mundial, depois tem Divisão Lendária, penúltimo jogo contra a Juve E ainda temos a outra semifinal, nessa vez da Champions, contra o Liverpool E ainda teremos, é claro, o último jogo da Divisão Lendária Eu espero, os deuses do futebol também esperam que a gente esteja na liderança e conquiste esse caneco Bora, molequeada, Real Madrid tá com sangue nos olhos Querem tomar e dar um troco, né? Depois a gente eliminá-los na Champions A gente tá com a formação completaça Eles no mesmo esquema De olho no Neymar, no Benzema Os dois caras são muito perigosos ali na frente Mas a gente também tem válvula de escape Com Sterling, Rafinha e o nosso trio ofensivo Vini Malvadeza na esquerda Cristiano no meio, centroavante E o Salah pela direita Bola já tá rolando, a gente tomou a bola e já tentou lançar e ir pro Salah Mas eu forcei demais esse passe LSE, o jogo da hora, mano E vamos lá Marcação de olho pra marcar Chegou junto, deu ruim Vai brigando Rafinha Tira dali, toca no Ronaldo Cristiano, Ronaldo bota a velocidade Tentou o lançamento Ficou com ela de novo Cristiano na bola, a marcação não chega nele O Robozão na linha de fundo para Olha, e vamos E mete Bola pro Salah Ah, goleiro O Spalma Manda pra escanteio Deram espaço Até parei, ó Pro cruzamento sair No capricho Mohamed Testa Vamos na bola A batida perfeita do egípcio Vem ali pro Sterling Sterling Vem bola de voleio E quem sabe no episódio de hoje Aí a gente gasta aí o nosso agente lendário A gente gasta aí o nosso agente lendário Que vai nos dar um jogador lendário Sei que todo mundo tá na expectativa Vem Zemar Perdeu Tomamos Já meteu bola Era no Cristiano A gente forçou o passe Muito em cima da marcação Tem bola pro Real Já invertida aí pro Ney Júnior Neymar Inverte também lá pra direita Bola com o Carvajal O único jogador titular deles Que não é lendário Vem bola Rafinha Toma Vai cara Dei mole Dei mole demais Bem é A gente insiste com ele aí Como meio atacante Ele joga muito Varane rasga pro meio É bola pro Vini Que ligação de contra-ataque Meio que na sorte O Malvadeza tá on fire Vem chegando nela Olhou pra frente Olhou Cruzou Sterling Pra fora Sterling Aí não dá Perder essas chances Fica complicado A gente chegou na boa Tava o Cristiano Tava o Salah E tava o Sterling Metemos nele Sterling errou O gol Opa Saída perigosa Militão rasga pro meio Tem lançamento nas costas do Sais O nosso zagueiro improvisado E como lateral Tem certas dificuldades Principalmente nessa velocidade Do Neymar A gente vai ter que dobrar A marcação ali ó Salah vai ter que voltar Um pouquinho mais Pra ajudar o Sais Tem bola no alto Ben Eder faz o corte Novamente com o Real Madrid O jogo tá de igual pra igual Impedimento marcado aí Na jogada Delizera Cara O Tony Cross Vamos lá 41 minutos Por enquanto 0x0 Na arena No Santiago Bernabéu né Não é arena GG2 Bolão do Cris Papai Cris Pro Vini Malvadeza Chegou Cruzou Ronaldo Goleirão Cortou o ar Chegou Nos seus 2 metros E cacetada Pra socar essa bola Pra longe Fim do primeiro tempo Ben Eder não tá encaixando Muito bem essa jogada Eu vou pro segundo tempo Com o Camavinga Que é realmente Daquela posição ali O meia armador Saiu só uma alteração Pra gente O Real Madrid Parece que mexeu duas Camavinga já toca na primeira A gente já começa no ataque Rafinha vem no esquema Vamos tocar mais a frente Bônus Dá vantagem Dá vantagem Se não for pra dar vermelho Cara Ô seu juiz Me ajuda mano Lesionamos o Rafinha ali O Mendy lesionou ele Mas pelo amor de Deus Na boa Dá vantagem no lance A gente vai ter que fazer Uma alteração agora De De burrice do árbitro Também Que poderia ter deixado o lance Seguir E a gente fazer o gol Vou improvisar o Servi Ali na Na esquerda né Já que ele é meia Pela direita Na verdade o inverso né O Servi tá na direita Ele é meia pela esquerda Temos a falta Só amarelinho aí Pro jogador do Real Bola na frente Lacele esmet É uma bicicleta Camavinga briga Vai Camavinga Vai Camavinga Bate Explode E tem Vini Júnior Brigando Esse canteio Pro time do GG2 Mohamed Salah Olhou na boa Camavinga Testa bem Voltou Vini Seu Júnior Cortou a segura firme Vai o Real Madrid Emendir Amarelado Vai ter que tomar cuidado Com a velocidade Dos nossos pontas Servi desarmou ali Mas tocou Completamente de graça Neymar tenta a velocidade A gente recua o time Pra marcar Aí o Sais Tomando um banho Do Neymar Não dessa vez Vai brigando O nosso zagueirão Fazendo um excelente papel Ali Na medida do possível Tem bola Pro Salah Tem GG2 Na área Tá chegando Só o Vini Vamos meter bola Pra ele Muito forte Porque tava longe De Vini Defendeu O Cortou a toca Na trave Volta indo Malvadeza Quase toma Mas é tiro de meta Mais uma grande chance E Benzema saindo No Real Madrid Aí o Cortou Sai curtinha Essa bola é perigosa A gente sempre marca a saída Sterling Briga lá Sterling Boa Boa Sterling Aí dele pro Salah O Ronaldo já passou Pediu o Cristiano Robozão Ah velho Que domínio foi esse Cristiano Ele recupera Tem Papai Cris Pra bola Gola É do GG2 É do time que vai chegando pela primeira vez A uma final de Mundial de Clubes CR7 perdeu no domínio Mas recuperou a bola E soltou a pancada com a canhota Dessa vez não deu pro Na minha opinião Melhor goleiro do jogo Cortou Ele não pega Aí o Real Madrid não desiste Bola pro Marcelo Meteu bola lá na área Neymar dominou Cruzou Laceris tira Servi completa Aí o Salah Veio buscar Vamos lançar Mohamed Boa Bola pro Vini Malvadeza Tentava girar sobre o Carvajal Aí bola Cristiano faz a falta Mato contra o ataque do Real E eles vão Bola na área Laceris Tira Não deixou chegar na área Marcelo Perdeu Opa Dani Rose Ah cara Eu achei que tava sozinho ali no passe Bola nas mãos do Schmeichel Vai acabar o jogo O Geração Gamer 2 Futebol Clube Vai eliminando em pleno Santiago Bernabeu O Real Madrid Da decisão da finalíssima Tem bola lançada Não tem impedimento Cristiano Ronaldo quer fazer a lei do ex Novamente Como ele fez na Champions Mas eu girei mal pro chute Cara Só apitar Juizão Só apitar Ei 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 O Real Madrid É nosso freguês Mano Perdeu na Champions Perdeu no Mundial CR7 O craque da partida Estamos na decisão do Mundial de Clubes Seguimos juntando moedas E olha quem tá na lista Tem um grande lateral Zagueiro A Laba tá como zagueiro aqui Mas velho 1500 moedas Ele tem uma velocidade impressionante Pra função Que ele tá Como zagueiro É absurdamente rápido O porém é o seguinte A gente não tem essa grana Estamos longe dela E no momento Não tem nenhum torneio disponível A gente tem mais um jogador lendário Pra desbloquear Do nosso agente Cara Eu sei que vocês estão loucos Vocês estão muito loucos Pra eu desbloquear isso Mas fica ligado Que pode sair no episódio de hoje ainda Vamos ver o que vai acontecer Agora é divisão lendária Só conferindo novamente Nossa classificação Estamos a um ponto do City A dois a frente do Liverpool Na tabela Vamos encarar agora a Juve E o Manchester vai pegar o Liverpool Mano É a maior chance do City perder ponto Vai ser nessa penúltima rodada Já que o Liverpool tá em terceiro Ainda sonha com o título Matematicamente Tá Não dá né Dá só a segunda posição Já que eles estão a sete do City Porém cara Se o Liverpool empatar Jogando em casa Pra gente já seria ótimo Seria excelente A gente tem que fazer também o dever Vencendo a Juve Fora de casa também Tá muito insano E eu tô viajando né Na verdade o Liverpool Tá a três pontos do City Se eles vencerem E a gente perder o jogo O Liverpool assume a liderança Talvez No critério de confronto direto Então tá muito maneiro É a nossa chance agora O empate Eu diria pra você Que o empate de Liverpool Verso City Seria o ideal pra gente A gente só tem Um reforço a menos né Infelizmente ali O Rafinha Tá lesionado Eu vou meter o Camavinga Pra jogar naquela função E vamos recuperar o time 100% A Juve não tem um dos melhores Times aí da divisão lendária Mas tem um dos melhores Em questão de bola aérea E em questão física também Já que ele ganha todas É o Lukaku Ele ali tá no ataque Olha o esquema Tem o Morata e ele E o time da Juve Tem três caras lendários O de bala E também lá um zagueiro Gente vem pra forte Vem pra cima Arena GG2 Abarrotada Torcida confiante Vamos fazer Concentração pura Aliás o jogo não é na Arena GG2 Vamos tirar Tirar na boa Porque a Mavinga Mete um bolão aí Pro Papai Cris Já dominou Tentou ligar Deu ruim Vai bola com o Rabiot Todo mundo concentrado A Juve vem pro ataque O GG2 Tá só naquela pegada Marcação forte Alta Sempre Pra achar esse espaço Que o Cristiano Quase conseguiu com o Salah Divisão lendária Não tem time bobo A Juve tenta pressionar Ali a gente recupera E vem Velocidade do Salah Mohamed Salah Perdeu ali na aceleração Michael Mete bola pro Ronaldo Cristiano Ronaldo Pro Vini É agora O Salah já tá fechando Lá na direita O Vini já viu Vamos parar E cruzar na boa Pra ele Salah Tocou de leve nela Cara estamos no 0x0 Aqui ó E o Manchester City Tá batendo o Liverpool No Anfield Por 1x0 É brincadeira Como o City Tá apelando Nessa reta final De temporada Véi Vamos fazer o nosso papel E torcer pro Liverpool Empatar pelo menos o jogo Aqui tem GG2 Tem arrancada Tem boa A bola pro Ronaldo Não foi tão boa Bate facinho Aí pro Sais Vamos chegar no cruzamento Boa Sais Cristiano Ronaldo Sobe Mas testa pra fora Agora sim Uma finalização No segundo tempo Bola por cima Aí o quadrado Tava livre Volta Dani Rose Mais atrás Vini Quase Pega Mas tem esticada É a Juve Quem tá próxima Do primeiro gol Da partida A gente tá Marcando mal Lacele Estira Salah pegou É agora Papai Cris O Vini tá sozinho Ele já viu Já lançou Vamos correr Salah e Vini E Cristiano Ronaldo É o trio do ataque Que precisa fazer um gol Agora de qualquer maneira A bola pro Salah Subiu livre Ah véi O Salah é muito baixo Nessas bolas aéreas Dani Rose Aí com Cristiano Ronaldo Vini pede Cristiano distribui de novo Boa bola Vamos parar No capricho Cruzamento Não perde Não perde Mohamed Salah Até que enfim Essa bola entra É gol do GG2 Pra nos deixar vivos Ainda no campeonato Até a última rodada A gente vai lutar Bola na rede Mohamed Não perde A Juve vem com tudo Agora pro ataque Já botaram os jogadores Ali mais descansados Tem bola na beirada O Sais Vai marcando Vai lutando Oxi Michael Manda pra escanteio Vamos sacar o Camaving Meteu o André Um cara ali de reforço Na marcação Aqui vai ter bola Com de bala Olhou pra área Meteu Varane Subiu Subiu Bem demais A sobra ainda é da Juve Vamos lá Varane Ih Erraram completamente Opa É só tiro de meta Vai acabar o jogo Vamos bater coxinha Aí Schmeichel Sai na boa Lacelles Dele pro Sais Agora manda o balão Lá na frente Pra acabar esse jogo Ou quem sabe A gente tem mais uma chance Goleirão Chesney Ex-jogador do GG2 Bate pra frente Mais um a zero Suado Mais três pontos Da mesma forma Ganhamos 100 moedas 10 diamantes Seguimos na luta Vamos ver quanto ficou o jogo Expectativa Vai que dá Vai que o Liverpool Empatou o jogo Vamos na liderança Ah cara É a gente já garantiu A segunda posição Aí pra última rodada Mas o City Bateu o Liverpool Em pleno One Field É impressionante Como esse time 3x1 no geral Talvez o Liverpool Chegou a empatar Mas o City Botou pra frente E o atual campeão Que é o Barcelona A gente é o atual vice Também O Barcelona Nessa temporada Tá ridículo 12ª posição Ameaçado De rebaixamento E no momento Tá pra Lásio Fiorentina E o Lyon Eu vou ser sincero Com vocês Cara Eu ia querer fazer Todos os jogos Hoje Mas eu vou deixar Esse vídeo Mais curto E os próximos Também Pra gente Desfrutar Essa reta final No próximo A gente vai ver Se a gente Será campeão Ou não Porque vamos Enfrentar Nas semifinais O Liverpool Semifinais Da Champions E teremos Também a Roma Na última partida Da divisão lendária Olha só Como tá o confronto Da Champions O City Também tá no páreo A gente pode Dar o troco Neles Tanto aqui Quanto na divisão lendária City vs Benfica E a final do Mundial Já tá cravada O Napoli Perdeu do Porto É GG2 Futebol Clube Versus Porto De Portugal Todo mundo Falando português E pra gente Fechar maneiro Esse vídeo Eu vou deixar Vocês ansiosos Não Tem oferta Tem proposta Pra contratar O Gabriel Jesus O Cebolinha Também Olha só Cara Mas Cebolinha 1.300 Jogador raro Acho que não tá valendo Vamos então No nosso agente lendário Expectativa de todo mundo Quem será que é Pra gente ficar forte Pra última rodada Da divisão lendária Quem é que vem É jogador de linha Camisa tá 28 ali Pra ele As piliquetas Zagueiro Zagueiro né Melhor que nada Melhor que nada Mas eu esperava Uma coisa melhor Velocidade Ele tá tranquilo 84 Até é bom Vai fechar Nossa defesa O Lacelles Vai virar banco Ou de repente Eu coloco Lacelles Como lateral Vamos ver o que dá Pra gente fazer Nesse time Cara O Varane É lendário Tu tá ligado As piliqueta Vem agora Pra ser também Um zagueiro Ali do nosso time E olhando Bastante aqui Por outro lado Lacelles Tem velocidade 68 E o Sá Não cara O Sá Tem que ser titular O Sá É titular Pra lateral Improvisado Ali Que ele tem 70 de velocidade A gente precisa De lateral Veloz Então cara Tá nesse esquema Próximo episódio A gente decide A divisão lendária E desbloqueamos Então finalmente Vocês que estavam Tão curiosos O nosso agente Lendário Tamo junto Rapaziada E até a próxima Má